O João faria a reversão no sistema do seu Super Nintendo, então ele deixará de ser Pau M e voltará para o sistema original em NTSC. O aparelho possui alguns detalhes no gabinete, faltam alguns parafusos, inclusive Gamebit. Aqui está o número de série, seguirei os procedimentos, outro detalhe, ele está sem as travas físicas e o aparelho está desbloqueado. Mais uma etapa da desmontagem, faltam vários parafusos na parte interna. As soldas estão bem feias. O dissipador de calor está muito riscado, escreveram várias coisas aqui. NB010118, toma a data. Segurei os procedimentos, placa removida e agora farei a mudança para o sistema original. Última etapa, repare que todos os parafusos estão em seus devidos lugares. Agora vou fechar o aparelho. Aparelho montado, o gabinete permanece nas mesmas condições que chegou. Aparelho montado, o gabinete permanece nas mesmas condições. Na parte de baixo, todos os parafusos Gamebit foram colocados. Agora não falta nenhum, tudo certo. Darei início aos testes de funcionamento. Aparelho conectado ao televisor, através das entradas de vídeo composto e antena no canal original 3 VHF. O sistema de cores agora é o NTSC, original da placa. Darei início aos testes de funcionamento. Tchau. 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 Capricórnio Tchau. 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 Posso mostrar Johanna raction Tchau, emphasis do выступador. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Canal 3 Imagens e som também estão perfeitos. Então as duas saídas funcionando perfeitamente. Muito bom. O próximo cartucho. O próximo cartucho. O próximo cartucho. O funcionamento perfeito. Tecla Start, botão A, B, X, Y, pause. Direita, esquerda, para baixo e para cima, botão A, B, X, Y, pause. Então o funcionamento perfeito. Então é isso aí. Espero que você goste do resultado final. Agradeço a confiança por ter deixado seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais.